Fala aí meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como tá ganhando saldo no Paypal de uma forma simples e fácil aí, sem precisar tá baixando aplicativo, sem precisar tá preenchendo pesquisa. Isso mesmo, de uma forma bem simples e eu vou mostrar pra você, beleza? Tudo que você tem que fazer são dois passos bem simples. É muito importante que você assista esse vídeo até o final para não perder todas as novidades que eu vou estar mostrando pra vocês. Primeira coisa, galera, eu criei um canal de vlog, isso mesmo, criei um canal de vlog e todas as promoções agora dos comentários mais curtidos vai ser tudo lá naquele canal que eu vou estar mostrando pra vocês aqui. Primeira coisa é essa, todas as promoções que eu vou fazer aqui agora dos comentários mais curtidos vai ser lá naquele canal que eu vou estar mostrando pra vocês. O canal é esse aqui, galera, eu fiz recente, tem cerca aí de... acho que não tem nem um mês que eu fiz esse canal, tem uma semana mais ou menos que eu criei esse canal. O nome do canal é Renato Moura, né? Tem 225 inscritos, tem ali um vídeo como vocês podem ver. Galera, eu vou estar pagando, vou estar sorteando, sorteando não, na verdade, premiando os 5 comentários mais curtidos deste vídeo aqui que eu postei, que é esse primeiro vídeo aqui, fomos no Parque Centenário, beleza? Tudo que vocês tem que fazer é o seguinte, primeiro passo, se inscrever no canal, beleza? Se inscrever no canal, vai ver o vídeo, beleza? E vai colocar um comentário aí, o que você achou do vídeo, qual parte você gostou, tudo que você tem que fazer é isso. Se você ficar entre os 5 primeiros comentários mais curtidos, você vai estar ganhando 10 reais na sua conta Paypal. Isso mesmo, 10 reais na sua conta Paypal. Isso para os 5 comentários mais curtidos do vídeo, beleza? Aí o que acontece, Renato, eu posso comentar mais de uma vez? Se eu comentar duas vezes e meus 2 comentários for mais curtidos, você vai ganhar. Independente se os seus 5 comentários for os mais curtidos, você vai estar ganhando aí 50 reais na sua conta Paypal, beleza? Desculpa, você me pergunta, pô Renato, mas você falou que é 50. Exatamente, galera, vai ter muitos outros vídeos e também vai estar rolando a promoção. Eu vou estar falando aqui neste canal quando tiver promoção lá, beleza? Por exemplo, postei um vídeo lá, postei um vídeo lá, vou mostrar aqui no canal. Ô galera, saiu um vídeo novo lá, corre lá que o comentário mais curtido vai estar ganhando, sei lá, 5 dólares, vai estar ganhando 10 dólares, vai estar ganhando 20 reais, vai estar ganhando tal, entendeu? Este primeiro aqui, galera, é muito simples. Eu vou estar pagando aí 10 reais para os 5 comentários mais curtidos, beleza? Ao todo aí vai dar 50 reais que eu vou estar mandando aí para os felizardos que conseguirem essa façanha, beleza? Muito importante, galera, tudo o que você tem que fazer é simplesmente isso. Se inscrever no canal, ativar as notificações e assistir o vídeo e ver aí, sei lá, qual parte você gostou. É pequenininho o vídeo lá, cerca de 6 minutos e 14. É um vídeozinho bem editadozinho, bonitinho. Aí você pensa, pô Renato, você vai parar com o canal de ganhar dinheiro? Não, galera, não. O canal vai continuar cada vez vindo mais conteúdo bacana, vai chegar muita novidade, vai chegar muita coisa boa. E é o seguinte, vai estar tendo muito sorteio lá, galera. Eu vou estar fazendo muitos vídeos, mais muitos vídeos mesmo. Vai sair vídeo no canal de vlog, vai sair muitos vídeos nesse canal, vai ter muita novidade, galera. Vai estar saindo vídeo sobre a Ikeoption, é isso mesmo, vai sair vídeo sobre a Ikeoption de novo, binomo, sites, aplicativos, muitas outras formas de estar ganhando dinheiro, beleza? Então é muito simples, para você estar adquirindo esse saldo no seu PayPal, basta você fazer esses passos que eu falei para você, beleza? O link do vídeo vai estar aqui na descrição do vídeo, beleza? Vai estar na descrição, basta vocês irem lá, se inscrever no canal, beleza? Vamos ver se nós bate uma meta de mil inscritos aí, os primeiros mil inscritos do canal, tá bom? Para a gente dar aquela crescida, tá bom? Então, olha que bacana, vocês vão ter a oportunidade de ganhar dinheiro lá naquele canal, e ainda aprender várias formas de estar ganhando dinheiro aqui na internet, de forma bem simples e fácil, né não? Então, galera, eu vou estar trazendo novos aplicativos aí, onde você pode estar ganhando Bitcoin, onde você pode estar ganhando dinheiro, vou estar trazendo aí aplicativos de pesquisa também, tô testando aí vários outros tipos de aplicativo, meu, são inúmeras formas de estar ganhando dinheiro aqui na internet, beleza? E galera, uma novidade aí, o aplicativo Quizzy, galera, vai, ele atualizou de novo, tá atualizando, né? As formas de pagamento dele agora vai ser através desse aplicativo aqui, ó, da AME Digital, galera, é isso mesmo. Os pagamentos agora vão ser enviados para a sua conta da AME Digital, você vai poder sacar através da AME, né? Olha que bacana, eu não estava sabendo disso, fiquei sabendo recentemente, tomara que melhore aí, porque o aplicativo deu uma parada bem estranha aí, né, ultimamente. E galera, vai estar saindo vídeo novo aí sobre a Ike Option, eu vou estar ensinando a fazer aquelas configurações que todo mundo estava pedindo, beleza? O problema é o seguinte, quando a gente descobre uma estratégia muito top na Ike, que você começa a ganhar bastante, dá a entender que o mercado muda totalmente, aí ela começa a, sei lá, parar de funcionar, eu não consigo entender aí o que acontece, né? Mas a gente está sempre descobrindo novas estratégias, tem aí bastante estratégia para trazer isso para vocês, e vai estar chegando vídeo novo aí, bastante vídeo novo aí, galera. Esta semana agora vai estar saindo vídeo novo também, eu vou estar voltando com tudo aqui para o canal, beleza? Trazendo muitas novidades, muitas oportunidades aí, de você estar ganhando aquela grana maravilhosa aí, tudo no conforto da sua casa, beleza? Então é isso aí, galera, o vídeo de hoje é só mais para falar desse meu outro canal aí, e quem puder estar se inscrevendo lá ainda vai estar concorrendo aí a um grande brinde aí maravilhoso na sua conta Paypal, e é um grande prazer ter você aqui no nosso canal, vamos que vamos, 45 mil inscritos, muito bom demais da conta, né não? Então se você gostou desse vídeo, se inscreve nesse canal, se inscreve naquele canal, e meu, deixa um comentário bem bacana que você pode ser o felizardo que vai ser contemplado com o comentário mais curtido, né não? Então é isso aí, 5 comentários mais curtidos lá no vídeo, vai estar levando aí 10 pila na sua conta, beleza? Então um grande abraço, até o próximo vídeo, é nóis, link na descrição, falou!